Olá pessoal, eu sou Janaína Marticello e vocês estão no canal Forro de Cultura e Pastagens. E hoje nós vamos estrear aqui um quadro novo, o produtor pergunta e eu respondo. Eu espero que vocês gostem. Segura a vinheta que nós já vamos para o vídeo. Então pessoal, resolvi fazer um quadro novo aqui para vocês. Eu espero sinceramente que vocês gostem muito. Porque é o seguinte, eu recebo muitas perguntas aqui, recebo perguntas lá no Instagram. Então eu achei bacana eu responder essas perguntas para todo mundo. Porque às vezes digitar ali fica meio complicado, a gente quer explicar coisas a mais. E aí não cabe ou não dá para digitar, tá certo? Então hoje nós vamos trabalhar aqui com a pergunta do Eudes. O Eudes enviou uma pergunta para a gente bastante interessante. Ele pergunta se ele colher a semente de capim mumbá, se jogar no solo, tá? Se ela vai germinar e se ele vai conseguir então preencher aqueles espaços vazios. Primeiro, eu queria agradecer ao Eudes por ter enviado a pergunta e queria dizer para vocês o seguinte. Mandem as perguntas de vocês aí, eu não vou talvez conseguir fazer vídeo para responder todas. Mas eu já estou garimpando algumas que foram feitas anteriormente para a gente poder trabalhar aqui e responder. para vocês, tá? Então coloquem aí nos comentários as suas perguntas, tá? Procurem elaborá-las assim com mais detalhes, tá pessoal? Para eu poder entender exatamente a pergunta de vocês e responder. Porque às vezes a sua dúvida é a dúvida de muita gente, tá? Então às vezes essa pergunta do Eudes aí pode ser uma pergunta que sirva para responder várias outras pessoas. Então nós vamos responder o Eudes e espero que vocês também colaborem aí com mais perguntas para a gente poder responder aqui para vocês. Então vamos lá. A questão é a seguinte, pessoal. Eu não vou aqui defender a empresa de semente, tá? Não vendo semente, não tem parceria com a empresa de semente, nada disso. Mas eu vou dizer para vocês assim. A resposta que eu tenho para dar para o Eudes é não. Mas é um não com um depende. Então vamos lá. Eu te pergunto. Professora, eu posso colher a semente de bombassa no caixa e plantar? O que eu vou te dizer é o seguinte, Eudes. Isso não vai funcionar da forma como você espera, tá? Então, por quê? Porque as plantas, as sementes que vão para as empresas de semente, que as empresas de semente vendem para vocês, né? Vendem para a gente que tem que comprar semente de plantas colagestas, elas já são escolhidas. Elas já são sementes que são, algumas delas inclusive, tratadas, tá? Então isso aumenta o potencial germinativo dessas sementes. Porque o que acontece? E aí eu preciso situar vocês aqui, tá? Nesse histórico de produção de sementes no Brasil. Até a década de 70, por exemplo, o Brasil teve, a pecuária no Brasil teve um papel muito desbravador, tá? Então o governo tinha incentivos para poder fazer o pessoal plantar pastos. Só que a gente tinha um problema muito sério que a gente ou plantava essas pastagens aí por muda ou com sementes que a gente chamava de semente de beira de estrada. O que é a semente de beira de estrada, Eudes? É a semente, tá certo, que é colhida no caixo. Ela é colhida no caixo e ela vai ser utilizada então para fazer a implementação. Então o que que acontecia? Você precisava de uma quantidade muito grande de semente para plantar um hectare, meio hectare. Por quê? Porque essas sementes elas eram de qualidade ruim. Eram sementes com baixa qualidade. Ou seja, era semente xoxa, era semente que não germinava, era semente que já estava morta, tá? Então ela não ia germinar. E isso não mudou muito daquela época lá para agora. Agora, se você colher a semente no caixo, tá? Você vai ter sementes muito desuniformes, tá? Vai ter algumas que já podem estar maduras, mas algumas ainda não vão estar. Por quê? Porque é de grana. Ou seja, perder os grãos de um caixo, de um capimombassa, por exemplo, numa planta corrageira, ele é muito desuniforme. É diferente, por exemplo, do milho, que foi uma planta que foi melhorada para ter uma produção de semente muito uniforme. O grão é produzido de forma muito igual. Isso não acontece com a planta forrageira. Então, quando a empresa de semente faz a coleta da semente, seja pelo método de varredura, que é varrer a semente que já caiu mesmo no solo, tá? O método de varredura é o método da maior parte das sementes forrageiras no Brasil. A maior parte das forrageiras que a gente tem é colida pelo método de varredura, tá? Então, a semente cai no solo, ou seja, se ela caiu, ela já está madura. Esse solo, então, vai ser varrido e você vai colher a semente. Essa semente, ela vem com uma boa taxa de germinação, tá? Porque ela já caiu no solo, quer dizer que ela já estava madura. Então, quando ela cai, ela está amadurecida, ela está pronta para germinar, tá? Só que ele vem muito sujo. Então, o que a empresa faz? Ela faz uma limpeza nessa semente para diminuir essas sujidades, tá? Para ela ficar, além de ter uma boa germinação, ela também tem uma boa pureza, ela está mais pura, tá? Existe uma outra metodologia também, que é de uma coletadora automotriz, em que você faz o corte com a semente ainda no cacho. Essa semente, ela vem mais limpa, tá? Vem com pouca sujidade, pouco solo, pouco topo, pouco resto de palhada, tá? Mas, em compensação, como ela ainda não caiu do cacho, ela vem com pouco processo de maturidade. Ou seja, ela é uma planta que germina menos. Então, ela tem mais pureza e menor germinação, tá? Então, o que vocês precisam avaliar é o seguinte. O que faz o seu pasto são as sementes puras e viáveis. Ou seja, é aquela semente que você vai colocar no solo. Ela é a semente da forrageira que você espera que seja, tá certo? E ela germine. Então, quando você tem um saco de semente que tem poucas sementes puras e viáveis, tá? Você vai ter um pasto mais mal formado. Quando você tem um saco de semente que você tem muita semente pura e viável, você vai ter um pasto mais bem formado. Quando você coleta no cacho, tá? A possibilidade de você ter poucas sementes puras e viáveis é mais alta. Eu não tô dizendo que se você colher no cacho, você não vai ter algumas sementes que vão germinar. Vai ter sim, com certeza, tá? Muitas sementes ali vão germinar. Mas não com a mesma eficiência. Por exemplo, você vai colher no cacho lá, se você contar 100 sementes, jogar 100 sementes no seu sol, provavelmente não é exagero, tá? Provavelmente você vai ter ali 10, 12 sementes que vão germinar. O resto não vai germinar, pessoal. Porque não passou por esse processo de beneficiamento, de separação, que aí você joga fora aquelas sementes que estão xoxas, você só fica com aquelas mais graúdas, tá certo? Algumas empresas separam sementes de invasoras, pra você não tá levando gato por lebre, tá? Então, esse processo de beneficiamento da semente, ele é importante, a empresa acaba fazendo isso. Então, você quando colher, pode ser que você colhe algumas sementes que não vão estar viáveis. E aí você pode se decepcionar um pouco nesse processo. Então, respondendo a pergunta dele, eu posso fazer isso? Você pode fazer, só que talvez você não tenha o resultado que você espera que tenha, tá, pessoal? Então, é isso que eu queria deixar aqui pra vocês. E aproveitar e incentivá-los a deixar mais perguntas pra gente poder fazer esses videozinhos curtos aqui, nesse nosso novo quadro. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Então, deixa pra gente aqui as suas perguntas e as suas dúvidas, e a gente vai alimentando o nosso canal com essas dúvidas de vocês. Porque eu tô aqui pra isso, vocês que pagam o meu salário, né? Eu tô aqui, então, pra responder pra vocês as perguntas que vocês tenham e as dúvidas que vocês possam vir a ter, tá bom, pessoal? Então, um grande abraço. Aproveito pra pedir pra vocês curtirem todas as nossas redes sociais. Quem não tá lá no Instagram, vai pro Instagram. A gente tem um canal no Telegram também, muito bacana, que eu espero que vocês gostem, que vocês participem. É um canal bastante ativo. A gente tem o podcast Forra de Cultura e Pastagens, tá bom? Então, é isso, pessoal, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus aí. Até a próxima. Se inscrevam no canal. Deixem o like, que isso ajuda o nosso vídeo a chegar a outras pessoas, tá bom? E deixem os comentários pra gente poder fazer essa informação chegar ao maior número de produtores possíveis. Um grande abraço pra vocês e até a próxima. Um grande abraço. Obrigado.